E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal lindo e maravilhoso de reação de rap. Sou Douglas Polvas e hoje estamos aqui no canal do Kant para poder reagir a nova música dele chamado Hi Tyler, produção Xioque. Vamos aqui para o modo de react, tá ligado? Enquanto você se inscreva, deixa aquele like bonitinho, daquele jeitão para ajudar a gente a continuar crescendo e você saber das novidades que estão saindo aqui no canal, tá ligado? Acaba ajudando demais a gente, tanto sua inscrição quanto seu like para esse vídeo chegar em mais pessoas, tá ligado? Então, muito obrigado para quem já faz isso, vocês são maravilhosos e vamos aqui reagir a essa música só antes disso. Se você for comprar alguma coisa no site da Amazon, vá através do meu link na descrição que você acaba ajudando o canal também. Então vamos lá, 3, 2, 1. Fizemos um roteiro para gravar em vários cenários, porém o Tyler decidiu que seria em um só. Que é o filhinho dele, né? Não deixou a Homem-Aranha dele cair aí, não? Meu filho tem o meu memória, hein? Oi Tyler, como vai? É o papai Sentei sua falta essa noite Assim como são as demais Sentei seu cheiro na minha peita Aquela daqui supply Usei ela no estúdio Fiz um hit Por algum motivo isso me trouxe paz E a escola? Como vai? Espero que curta bastante Seu Hulk continua na estante A saudade me esmaga demais Você me parece distante Você se parece com um cante Malafinho, espero que você não esqueça minha voz Se a chuva chegar Quero que feche as janelas E se você se assustar Seja um trovão sobre ela Se a chuva chegar Quero que feche as janelas E se você se assustar Seja um trovão sobre ela E se a chuva não passar Parei chover de baixo pra cima Gotas Repletas de magma Tô acostumado a acabar com o clima Sempre fiz Rimas pra impactar Minha mente segue intacta Amor não se detectar Me falta parafusos Onde é que tem que tá? Engrenagem não funciona Tec, tec, tec Me sinto um pitbull Prex, tex Tá na hora de morder Eu tô na hora de brincar Fui brincar de me esconder Ninguém foi me procurar Se esconde legumes do papai Esconde lágrima O dia inteiro assistindo Patrulha Canina Quero ver o seu dente É canino Kaini Nós quem de nós indo Comprar outra camisa do Chase Robin do Jay-Z Outra vez E não importa quantos anos faça Você sempre será o meu baby Na sua idade Eu não tinha um centavo Os vovós não tinham horário Hoje por culpa do mentinerário Você tem quatro anos E é milionário Eu espero que entenda O dinheiro não é tudo Mas é necessário Eu espero que entenda Se a vida pregar peças Construa um teatro Não sério me entenda Se ditarem uma regra Passar ao contrário Se torna uma lenda Se o mundo for pegar fogo Seja o incendiário Se a chuva chegar Quero que feche as janelas E se você se assustar Seja um trovão sobre ela Se a chuva chegar Quero que feche as janelas E se você se assustar Seja um trovão sobre ela Você que é o amor da vida do party Sei papai Tem certeza? Sim Você é meu amigo Eu sou seu melhor amigo Que bonitinho Bonitinho demais Você tá maluco Não esperava Mano Não esperava que o Kant Ia meter o cantado Mas assim Pro filho dele Faz sentido Mas é que tem algumas músicas Mais lentas do Kant Que ele rima mais devagar Mas ele não chega a cantar Eu acho que Não sei se eu já vi o Kant cantando Tá ligado? Olha que eu ouço bastante Cara Mas muito foda Muito foda mesmo Vamos aqui pra ficha técnica Eu já falo um pouco mais Tá ligado? Título Oi Tyler O cara O cara Compositores Oficial Kant Produtor musical Beat Schiok Mix e Master Do Schiok Audiovisual Roteiro do Kant Direção do Kant Diretor de fotografia Da Volvis Tá ligado? A edição Do próprio Ah, a edição Do Schiok Que maneiro Finalização Coab oficial Artista Art Design Na verdade Coab oficial também Apoiadores Barbieri Barbieri Skill E Kit Supply Tá ligado? Direção executiva Da Vops É isso Muito maneiro Kant Velho Uma música Filhinha Dedicação Pra ele E maneiro Demais Porque Quando você Espera uma Música Dessa Quando ela Começa Uma cantadinha Ou um pouco Mais lento Você espera Que ela fique Assim Boa parte Da música Ou que seja Uma música Nesse sentido Como o Projota Já fez Milhares de vezes Inclusive Vários artistas Do rap Nacional Mas o Projota É um desses Caras Que mais fez Na minha Visão Esse tipo De coisa Porém Contudo Entretanto O Kant Ainda Dá umas Quebradas De flow Ele dá Uma acelerada Ao mesmo tempo Faz uns Trocadilhos Que é Super característica Dele Tá ligado Mantendo Muito Do que Ele é Como artista Aqui Mesmo Que seja Entre aços Pra mim Pelo menos Uma parte Nova Da sua Exploração Vocal Que seja Esse cantado E combinou Com a música Ficou bem Bom Tá ligado E o clipe É bem Aconchegante Me diz O que você achou De tudo isso O que você achou Da minha reação Vamos trocar As ideias Aqui nos comentários E fala pra mim Qual a próxima opção Devo trazer Aqui no canal Se inscreva Deixa o like A gente se vê No próximo vídeo Ou em algum outro Que você não viu Valeu galera E tchau Tchau